Olha, Lula vem na sexta-feira para uma agenda administrativa. Lula vem como presidente da República inaugurar uma obra do governo federal aqui na Parelha. O canal... Acaulana Assagi. É uma obra histórica aqui na cidade, aqui no estado, e ele vem para fazer essa inauguração. A agenda política de Lula, quem faz, não é o governo, é o partido, é o diretor nacional do Partido dos Trabalhadores. Mas ele vem fazer essa agenda administrativa também, João Pessoa? Não, ele vem fazer lá. A agenda administrativa é reacha do poço. Ele vai vir, João Pessoa, para fazer a agenda política em outro momento. Com isso que o Lula vai fazer aqui, está sendo agendado pelo diretor nacional do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos tentando conciliar a agenda do presidente Lula para o primeiro turno. Se não for possível no primeiro turno, o Lula vai estar aqui no segundo turno, como teve em 2012 aqui. Então essa agenda aí é uma agenda administrativa, é uma agenda...